Música Deputado do Banco da Conta, Luiz Roberto, o Plenário do Parlamento Nacional, segunda semana, em uma rota e a contribuição, para o reino, o ato, o saído, e a ser o inimigo, e a ter a ocupação em Indonésia, também, a Rússia da Organização de Resistência Cira, a Tula Bele, Sadeira do Partido Político, onde ignoram a tia, e o acelê-lo na luta. Luiz Roberto, a preocupação em relação à Organização de Resistência, o Balão Nebem, lamenta a declaração do Conselheiro Máximo, do Partido Conto, o final da SEM. e a agência do Partido Conto, Então, o governo tem a contribuição do que nos gucken. Então, o governo tem que dizer. Agora, o governo tem o governo da Partido Politico. Houve a processo de fazer parte do governo. É assim, o governo é a contribuição. Então, o governo não é a trisão em contigo. E, eles nãoaram dizer nada, mas não é de qualquer lugar. Então, Vitara e. Agora, eu quero ver o governo com o governo superior. A senhora do Banco da Fetilin Marito Mota considera Declaração Conselheiro Máximo Conto Normal Tamba na imora de Bucarmos Nudar Membro Organização Resistência Balon e Railaran Fetilin a minha nossa aula é tempo no bar neve a unem que até que a acto é a né nessa lá boa tira carta bom os e altura na bar envolver envolve a nessa mesmo organização fito tamba haamos uma canessa responsávelida mesmo que é responsável de ser numa bocita mata tiona na bea acusar na bem momento essa baco papa hau maximo risneia de tibese a sabanera e a arte santa cruz e danada particularifica que tá bom os la sala normalmente a nessa mesmo feito e bo tem as ação dano Mãe bem, foi na Laisne, Organização de Juventude e Resistência, Liruzi, Conferência e Imprensa Crítica, Conselheiro Máximo, Partido Conto, Tamba Considera a Declaração, Neves José dos Santos, Neymour Bucar, Declara e Armera Lalós. Adera dos Ximenes, Zémo dos Santos, Gêmen.